Run, ou em português, Fuja, estreou hoje lá na Netflix, e é um filme que já vem com grandes expectativas, isso porque a sua protagonista é nada mais nada menos que Sarah Paulson, né? Uma das atrizes aí mais relevantes da atualidade, e que tem várias parcerias com o Ryan Murphy na própria Netflix, né? Tem a série Ratched, enfim, várias outras séries que ela participa, e agora ela está estrelando um filme de suspense. O filme é original do streaming Hulu, que é um serviço de streaming lá dos Estados Unidos, que não chegou aqui no Brasil ainda, mas a Netflix comprou os direitos de exibição do filme, né, pro mundo, e chegou aqui pela Netflix. Eu já tive a oportunidade de assistir o filme anteriormente, e agora eu vou contar aqui pra vocês tudo o que eu achei sobre ele, e vai ser uma crítica sem spoiler, justamente pra falar pra vocês se vale a pena ou não, pra não estragar sua experiência e tudo mais. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, eu falo muito sobre cinema, sobre série, sobre os streamings aí, sobre a Netflix, enfim. E também aproveita e me siga lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, eu falo muito sobre cinema lá também. O diretor de Fuja é o mesmo do filme Buscando, que é um filmaço, tá lá no Telecine, já é uma dica aí pra vocês assistirem lá. E Fuja é um suspense psicológico, que conta a história da Chloe, que é uma adolescente com deficiência física, que vive em uma cadeira de rodas, toma vários remédios e é completamente dependente da sua mãe. Já a sua mãe, a Diane, interpretada pela Sarah Paulson, é uma mãe extremamente super protetora, não deixa a filha fazer absolutamente nada e quer controlar tudo que a filha faz. E aí tudo muda quando a Chloe começa a perceber que tem algo estranho rolando ali na casa e que a mãe pode estar escondendo um segredo muito grande. Principalmente sobre os remédios que ela toma, a garota acaba tomando vários remédios durante o dia e ela começa a desconfiar ali da função desses remédios. Então começa uma busca alucinante da Chloe pela verdade, enquanto a relação dela com a mãe vai estremecendo muito. O filme vai crescendo um suspense ali bastante interessante com cenas de tirar o fôlego. E essa briga das duas é como se fosse uma briga de gato e rato, é muito bem orquestrada, ainda mais quando a gente tem uma personagem extremamente frágil e que precisa lutar muito para sair das garras da mãe. E o que é mais interessante é que boa parte do filme acontece dentro da casa. Eu acredito que o filme sabe aproveitar muito bem os espaços da casa, vários lugares, acontecem várias coisas interessantes. Eu achei muito interessante como o filme aborda os relacionamentos abusivos que acontecem dentro de casa, né? Uma mãe que é extremamente protetora e acha que está cuidando do seu filho quando na verdade não é bem assim. E também mostra as consequências de uma mãe extremamente irresponsável, né? E isso acaba afetando fisicamente a sua própria filha. Esse tema sobre pessoas ficarem reféns das outras através de remédios e tudo mais já vem sendo abordado já há muito tempo. A gente tem, por exemplo, uma série, uma minissérie na verdade, muito famosa que é da própria Hulu, que é The Act, que aborda esse tema. A gente teve também uma outra minissérie da HBO, Objetos Cortantes. E claro, tem o clássico do filme Misery, que é um filme, um filmaço, assim, enfim. Eu acho que é um dos maiores filmes aí desse gênero. E eu acho que, por mais que fuja, tenha um ótimo desenvolvimento, eu acredito que o seu final não foi nada original. Eu senti que o filme optou pelo mais fácil e desperdiçou um desfecho muito original. Eu notei que quando o filme vai chegando ali pro final, ele vai tendo escolhas muito óbvias. Principalmente ali pro desfecho dessas duas personagens. Eu senti que faltou ousadia, sabe? Faltou o filme ter essa sagacidade de ter um final ali mais mirabolante. Além do mais, a história coloca alguns personagens ali muito descartáveis, que só aparecem para um certo motivo e acabam, enfim, sendo descartados ali com muita facilidade. Isso acontece com dois ou mais personagens. Porém, o grande ponto positivo do filme são as atrizes, né? A Sarah Paulson, que está sensacional. Ela dispensa comentários, sempre traz personagens ali muito complexos. Acho que ela sempre consegue se inovar, apesar de estar no mesmo gênero, né? De suspense, quase na maior parte dos seus trabalhos. Ela consegue sempre trazer uma ótima personagem. E a gente tem a atriz que faz a Chloe, que é a Kiera Allen. Que, por sinal, também é deficiente física. Eu achei isso muito interessante. E ela traz uma ótima personagem. Uma personagem que vai se desenvolvendo e vai encontrando a sua força interior ali pra lutar, né? Contra essa mãe. Enfim, a química das duas é muito boa e a gente vê, de fato, essa luta ali de mãe e filha. Sem falar que a construção do suspense, né? Como eu falei, é muito boa. Eu senti que o suspense vai crescendo ali gradativamente. E a gente vai vendo a tensão sendo aumentada e tudo mais. Então, pra galera que gosta de suspense, com certeza vai se divertir. Vai achar legal esse filme. Eu acredito que só a conclusão dele não foi muito bem orquestrada ali. Mas eu acho que, como um todo, é um ótimo filme de suspense. Eu acho que vale a pena sim. Eu fiquei ali super tenso acompanhando essa história. Então, no final, a gente tem um ótimo filme pra quem gosta de suspense. Temos, claro, a Sarah Paulson sempre arrasando. Enfim, é mais um filme ali no catálogo da Netflix. Não é nada tão grandioso, mas também é um filme pra te divertir. E eu quero saber de vocês se vocês já assistiram o filme Fujia. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Fala se você gostou, se você concorda comigo ou não concorda. Se não concordar, não tem problema nenhum. Vamos conversar aqui embaixo. Se você não assistiu ainda e ficou com vontade também, por causa desse vídeo, só comentar aqui embaixo. Deixa o like no vídeo que vai me ajudar bastante. Compartilha pra geral que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau! Tchau!